Quero cumprimentar a todos, em especial aqui a mesa na pessoa do senador Paim, meu conterrâneo, o Paim, sou lá do São Luís Gonzaga. Estou bem. Região do Olívio Dutra. Isso mesmo, da Boçoroca. Mas, cumprimentando na pessoa do senador Paim, a mesa, eu quero externar aqui a minha satisfação em poder estar, nesse momento, fazendo parte desse debate, desse estudo, eu diria. É um debate aberto, franco, e, como disse o senador, aqui a gente não tem que procurar passar panos quentes nas... Como diz outro, só falar a verdade. Só falar a verdade, sempre. Então, é uma oportunidade muito boa de se colocar o que vem afligindo, na verdade, o trabalhador. E, por que não dizer, as empresas, as empresas sérias também, porque elas procuram e têm procurado a fazer, desenvolver pesquisas nessas áreas. Recentemente, eu tive a graça, a oportunidade de ser designado, eu diria, para um trabalho ali na Fundacentro. E a Fundacentro é uma instituição que pesquisa com técnicos, com profissionais, de todas as áreas, pesquisando a segurança, na área da segurança, da medicina, do bem-estar do trabalhador. E eu fiquei um pouco angustiado com isso, porque pensei, será que é o trabalhador o polo hipossuficiente mesmo nessa situação? Será que não há empresas também que, às vezes, elas se sentem aviltadas pelas condições, até pela celeridade que muitas obras necessitam ser construídas? E aí, relaxam em todas as situações, porque precisam chegar à conclusão. E aí nós temos várias situações. Mas o que eu quero dizer... Doutor, só para ajudar na reflexão, que nós tínhamos que xingar esse povo, né? Onde é que se viu dizendo que pela rapidez da obra pode morrer e matar? Você tem toda razão em trazer esse tema. Olha, eu estou ficando cada vez mais indignado, e não é de hoje, com esse quadro que se apresenta, onde me dizem para mim que está tudo 100%. Então, o cara, em nome da produção rápida, pode morrer, pode matar. Quer dizer, o direito à vida perde a razão de ser. Aonde que nós estamos chegando? Mas cumprimento, eu posso agradecer por trazer, inclusive, essa questão de um empurrar para cima do outro. Eu quero é a obra pronta, mas vá para o inferno, tu e a tua obra, quando está em jogo a vida dos trabalhadores. Verdade, verdade. Dizia o doutor Waldir que, às vezes, fica ou procura-se pagar a multa para ficar mais barato do que fazer uma prevenção séria ao trabalhador. Dentro dessa reflexão que eu procurei fazer, nesses últimos dias, com relação a isso, eu imaginei o seguinte, que as indústrias, o empregador, ele procura também se proteger, criar anteparos à lei, criar anteparos, antemuros naquilo que possa trazer prejuízo ao seu capital. E é muito natural, isso é natural, precisa ser feito. Mas eu entendo que deve ser direcionado sempre todo o nosso esforço para colocar ao trabalhador condições mais dignas de trabalho. Perguntaria, em determinadas situações, se eu estaria disposto a trabalhar naquilo. Pela falta de segurança, pela falta, pela insalubridade que ali é apresentada. Se colocar sempre no lugar do outro, aí você vai sentir o que é bom para a tosse. Isso é complicado. E a segunda questão que eu trago é, quando se faz um estudo e se consegue chegar a uma norma regulamentadora, uma NR muito bem elaborada, prevista com todas as nuances que aquele trabalho vem exigir para que tenha segurança, não raras vezes ela é feita e aplicada e demora muito tempo para ser revista. E, recentemente, várias delas estão sendo revistas. Porque a velocidade da tecnologia na indústria, em todo esse desenvolvimento que está aqui, no nosso país, precisa, com dedicação, ser revista essas normas regulamentadoras, para que elas sejam atualizadas em um tempo onde não vá perdendo a sua eficácia, onde não vá perdendo a eficiência no combate àquilo que degrada a saúde de todos os nossos trabalhadores, a todos nós, eu diria. Então, eu quero aqui passar a palavra aos demais e, principalmente, dizendo que o Ministério do Trabalho, a Fundacentro, essa entidade vinculada, ela está à disposição, não só para agir de ofício também na pesquisa, mas também por provocação dos senhores. Quando identificarem uma situação que mereça ou que desejem a colaboração dos nossos técnicos, a Fundacentro está à disposição dos senhores. Eu agradeço também ao meu ministro por ter permitido que, nesse momento, a gente estivesse fazendo parte dessa mesa.